Música O suspeito de matar o advogado Armando Freitas em maio do ano passado foi apresentado hoje. Ele nega a autoria do homicídio. Diogo Castro Moraes, de 31 anos, o PITSA, foi apresentado pela polícia na manhã desta quinta-feira. Ele é suspeito de efetuar os três tiros que mataram o advogado criminalista Armando de Freitas Oliveira. E agora, através do trabalho da inteligência, do sistema penitenciário, lá com o coronavírus e com o nosso delegado de homicídio, Paulo Martins, ele já foi preso. Diogo está usando a roupa do sistema prisional do Amazonas. Acabou sendo preso semana passada por porte ilegal de arma de fogo. Ele nega o assassinato de Armando e, orientado por seus advogados, confessou a participação em outro homicídio. Ele já confessou um outro homicídio, que não tinha participação nenhuma, que nós não sabíamos da participação dele. Ele confessou um homicídio, mas ele nega o homicídio do Armando Freitas. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2018. O advogado foi morto com três tiros quando chegava no seu escritório, que fica localizado aqui no bairro da Glória, zona oeste da capital. O Diogo é o segundo preso suspeito de participação neste crime. Em dezembro do ano passado, a polícia prendeu Gerson Rodrigues dos Santos. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele é suspeito de clonar as placas do veículo usado na fuga. Com a prisão de Diogo, a polícia espera chegar aos outros envolvidos no crime. Uma mulher morreu afogada depois de cair em uma fossa em construção. Foi em Manacapuru, no interior do estado. Quem traz os detalhes é Márcio Azevedo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Manacapuru, Neide Crispim Marques, de 28 anos, caiu durante a madrugada nesse buraco, que aparentemente havia sido aberto pela família para a construção de uma fossa séptica. Como havia chovido muito no município, o buraco estava cheio de água. E ela, como tinha transtornos mentais, acabou caindo e se afogando. Foi a própria família que, procurando por Neide, encontrou o corpo já sem vida dentro dessa fossa. E chamou o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada desse corpo e levou para o Instituto Médico Legal. Ela está sendo velada no município de Manacapuru. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. E olha, também lá em Manacapuru, sete pessoas foram presas e 200 quilos de maconha do tipo scanque apreendidos, hoje, numa operação da Polícia Civil. A droga avaliada em um milhão de reais estava escondida em um sítio na zona rural do município e foi encontrada por dois cães farejadores. O entorpecente vinha de Japurá e tinha como destino o estado do Pará. Na manhã de hoje, um homem foi assassinado a facadas ao reagir a um assalto no centro de Manaus. Ele ia para o trabalho quando o crime aconteceu. O crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã na rua 24 de Maio, esquina com Eduardo Ribeiro. Silas de Jesus da Silva, de 32 anos, ia para o trabalho com um amigo quando foi assassinado com três facadas no peito e costas. Segundo informações da polícia, os dois amigos haviam saído de um bar aqui das proximidades quando passavam aqui na 24 de Maio e foram surpreendidos por esse homem desconhecido. Esse criminoso chegou a pedir a quantia de 5 reais e quando ele percebeu que os dois amigos estavam com uma grande quantidade em dinheiro, ele passou a seguir os dois homens. Foi quando ele anunciou o assalto e deu três facadas no Silas, que morreu aqui no local. O cara me assaltou primeiro eu, ele levou meu dinheiro, levou tudo meu. Levou meu celular, minha carteira, com tudo meu documento, dentro da carteira, com R$ 120,00. Aí ele viu, ele vinha na minha frente andando, ele viu o assalto, ele voltou para mim socorrer. Na hora que ele socorreu, ele furou ele. Policiais da 24ª Cicom estiveram no local junto com a perícia técnica e chegou a fazer buscas pelo suspeito. Mas ninguém foi preso. A vítima trabalhava na área da navegação e era do estado do Pará. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame de necrópsia para aguardar a liberação da família. No próximo bloco, Nicolás Maduro manda fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto